Boa noite, gente! Tudo bem? Estava olhando conteúdo aqui. Tudo bem com vocês? Boa noite! Que câmera? Eu olho câmera 2 aqui, ó. Vambora, gente! Boa noite, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar mais uma revisãozitia. Bia, nossa membro, tá aí com a gente. Todo mundo tá aí. Antônio, Jaini, ou Jaini, desculpa, Ramon, Danilo, o Vinícius, que já tinha me perguntado ali do Antônio, né? O Vinícius tinha me perguntado lá do conteúdo do Brasil Colônia. Ramon, Manuel, Matz e Liza. Bom, enfim, vou falar o nome de todo mundo, porque senão a gente fica aqui muito tempo e o intuito não é esse, né? Foi da última live, foi bem cansativa, né? Foi aquela de Descartes. Boa noite, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar mais uma revisão hoje de Revolução Francesa. Hoje é bem tranquilo. Já começo dando aqui os recadinhos do que a gente vai ter aí pra frente. O primeiro recado que é... Hoje tem revisão, então, de Revolução Francesa. Tá muito bacana. Lembra que agora a gente tem revisão segunda, terça e quarta. Segunda, História Geral. Terça, História do Brasil. Quarta, Filosofia. Só passar o conteúdo aí pra vocês dessa semana. Hoje, Revolução Francesa, História Geral. Vai ter de Era Napoleônica, sim. Possivelmente, semana que vem, Heloísa. Aqui é a continuidade da Revolução Francesa. Amanhã a gente tem Primeiro Reinado, então a gente vai falar de Dom Pedro I. É uma revisão bem interessante, bem importante. Inclusive, já tem o link. É só procurar aqui no canal Revisão de Revolução de Dom Pedro I. Primeiro Reinado, a Independência e Primeiro Reinado. E na quarta-feira, a revisão é importante porque a gente vai falar de Manuel Kant. Então, Kant é principalmente, ajuda muito o pessoal em redação, principalmente quando a gente fala sobre a questão ética, moral e ética. Então, curte essa live aqui. Dá uma força pra gente, pra gente começar a fazer esse conteúdo. Eu tô me olhando ali no vídeo, eu tô ficando mais fininho porque eu tô correndo 8 km por dia. na academia, né? Às vezes eu vou lá pro Ibirapuera, mas mais na academia mesmo, por causa de tempo. Então, eu tô feliz. É isso. Não é porque eu tô emagrecendo, é porque eu tava com muitos problemas de saúde, hernia de disco e por aí vai. Vamos lá, então, começar. Tem mais alguma coisa? É isso mesmo. Quinta-feira tem revisão lá do Tiago, no canal Renologia. Deve ser Fisiologia Parte 2, se eu não me engano. No canal Renologia, meu irmão, que quinta-feira passada foi muito bacana a revisão. E vambora, né, gente? Vamos falar de Revolução Francesa. Ah, o link da aula tá aqui, na descrição, tá? Eu tinha visto que o link da aula, o Vinícius tinha me avisado aqui. Ei, Bruna, tudo bem? Boa noite. O Vinícius tinha me avisado que o link da revisão de Brasil Colônia, que foi uma baita de uma revisão. Ele não tava lá. Eu fui ver, o YouTube ocultou esse link. Então, eu mudei. Eu fui lá naquele encurtador e eu mudei o link. Mas ele tá disponível, tá? Pra quem não conseguiu pegar. As lives sempre ficam salvas. Vamos começar, então? Opa, tô pegando aqui errado. Vamos começar nossa thumbzona da Revolução Francesa. Não tem como ser outra, né? O ano passado a gente usou essa também. Mas é porque a Marília falou assim, ah, vamos, vamos, as boas a gente faz um reboot aqui, né? Um remake, na verdade. É, entra na minha casa, entra e me ensina história, entra na minha vida. Ó, Revolução Francesa. Vamos falar, vamos falar de guilhotina hoje. As cabeças vão rolar. E é isso mesmo. Vambora. Vamos começar, então. Já, vamos logo de cara, já, com o conteúdo. Respira fundo, tá? Eu que eu tô acelerado aqui. Eu tenho ansiedade, tá? Eu surto com muita ansiedade e isso me prejudica muito. Ansiedade antes de fazer live. Mas vamos começar aqui, que aos poucos isso vai passando. Com aquele negócio que eu gosto de fazer, o quanto que isso aqui, esse Paranauê aqui, é cobrado. O quanto que é cobrado. Idade moderna, em história geral, é a dos temas mais cobrados. O mais cobrado a gente já passou, que é a expansão marítima comercial lá com seis questões. E olha a Revolução Francesa, usando o Enem de 2014 a 2022, duas questões. E é lógico que eu vou levantar a importância da Revolução Francesa, porque ela inaugura a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa é o último grande evento que destrói a Idade Moderna e começa com a Idade Contemporânea. E o Iluminismo tá junto. Então, são duas coisas aqui muito próximas. Então, você tem duas de Iluminismo e duas de Revolução Francesa. Então, assim, não é que são duas. Muitas coisas que acontecem, por exemplo, era Napoleônica, que já tá na Contemporânea e tal, tem que entender a Revolução Francesa. Então, ela é ampla. Ela é mais do que essas duas questões aqui. Tá bom? Vambora, gente. Então, vamos começar já com o conteúdo. A gente vai passar aqui. Que bom que a gente tá fazendo só a Revolução Francesa hoje. Imagina só fazer a Revolução Francesa junto com a Era Napoleônica. A gente ficaria até mais tarde aqui. Tá lá o meu irmão. Hoje é dia de ver a live jogando Mortal Kombat 1, né? Tiago, só antes de você fazer os seus fatalities aí, passa pra gente aí o que a gente vai ter na quinta-feira lá no seu canal, porque tem revisão. Vou esperar. É bom que eu tomo uma água aqui. Manda pra gente aí, Tiago. Tiago tá aí. O canal Renologia. Tá tendo revisão toda quinta-feira de Biologia. O Tiago só para na semana que tem prova de Humanas e Linguagens, tá? Pra gente poder focar em Humanas e Linguagens. Você vai ter revisão essa quinta ou não? Só para se acontecer algo imprevisto também, né? Fisiologia parte 2. Na quinta-feira lá no canal Renologia. Sistema excretor, nervoso e endócrino. Eu aposto que o Tiago vai citar um político famoso, um ex-político, né? Ih, morreu. Morreu? Vambora. Ah, mas eu não tô nem aí o que vocês pensam, o que eu tô zoando aqui. Vambora. Vai não, Tiago? Vambora. Vamos começar, então, falando do... É sempre bom falar sobre isso, né? É sempre bom, é sempre importante falar o que levou à Revolução Francesa. Só para levar em consideração... É... Faz parte, zoar o aerotrem, olha lá. Amanhã tem, Heloísa, tem Primeiro Reinado, Independência do Brasil e Governo de Dom Pedro I. Seguinte, a gente precisa entender os motivos que levaram à Revolução. Revolução, já expliquei pra vocês, a gente não precisa ficar aqui 200 horas falando. É um processo de transformação em uma sociedade. Principalmente no sentido econômico, e a Revolução Francesa é uma revolução que vai levar a uma mudança econômica à França e ela atinge o mundo, porque a influência da Revolução Francesa não é a primeira grande, o grande movimento, mas ele é, talvez, o mais importante e vai levar transformações na sociedade francesa, no sentido político e no sentido econômico que vão atingir e influenciar boa parte do mundo, dos países. Então, a Revolução Francesa, ela é... Você não pode entender a Revolução Francesa só dentro da França. Entendo a influência que ela dá pro mundo, entrando na Idade Contemporânea. A gente vai entender esse processo, a queda dos reis. Revolução Francesa, então, ela tem influência iluminista porque você tinha na França um passado... Acho que de tudo quando a gente fala em absolutismo, quando a gente fala de rei absolutista, de antigo regime, a França é o maior exemplo. Não tem como. Não é a Inglaterra. A Inglaterra, ainda assim, você tinha um congresso ativo, principalmente pós-Revolução Inglesa. Talvez você pudesse falar na Áustria como absolutista e tal, mas o grande centro é a França e por um dos motivos é o que a gente já falou aqui, inclusive, sobre absolutismo. Na aula de filosofia absolutista, quando a gente falou que os reis franceses eram aqueles do direito divino. Assistam a série que eu já indiquei pra vocês, que é o Versailles. Tá? Tá no Netflix. Versailles. que é a construção do Palácio de Versailles pelo Luís XIV. Você tinha um dos seus encarregados ali, um dos grandes nomes, que era o Jacques Bossuet, que dizia que os reis franceses estavam acima de outros reis, enfim. Então, isso já é o grande motivo pra Revolução. Você vai ter outros motivos ali que não são pequenos, são grandes, mas tudo leva a uma questão do absolutismo francês. Então, os iluministas, o século XVIII é o século das luzes. No século XVIII, o iluminismo, você tem franceses iluministas que vão querer a cabeça desse rei, a queda desse rei. Você já teve movimentos com influência iluminista, como a independência dos Estados Unidos em 1776, antes da Revolução Francesa. você teve a própria Revolução Inglesa, que teve o John Locke lá, mas era no século passado. Mas aqui, parece que as coisas mudam com mais... Você tem um significado maior pro mundo, a Revolução Francesa. Tá bom? Importante destacar, Revolução Francesa tem o caráter burguês. E muitas pessoas, às vezes, não entendem essa ideia do caráter burguês. Ah, só pra lembrar uma coisa. Aqui fica a nossa regrinha aqui pra live. Precisa fazer uma pergunta sobre o tema pra mim? Marco a roupa parabólica que fica mais fácil de eu poder enxergar aqui no chat, tá? Porque é difícil, às vezes, ler, fazer aula aqui e ver o chat, tá bom? O objetivo central da Revolução Francesa é a ascensão da burguesia, tanto no sentido político, quanto no sentido econômico, tá bom? Isso vai se concretizar quando Napoleão chegar ao poder, tá bom? E aí já não é mais Revolução Francesa, mas é que foi dado quando Napoleão chegar ao poder, não é mais Revolução. A burguesia conseguiu o seu espaço, porque Napoleão vai dar esse espaço pra ela. E ela lutou durante essa Revolução Francesa. Apesar de uma expressiva, importantíssima participação popular. Ah, quer dizer que o povo não participou? Participou e foi fundamental. Só que o interesse político e econômico por trás de tudo isso, que inclusive levou o povo com discurso, foi o burguês. Diferente da Revolução Russa, que a gente fala que foi uma Revolução camponesa popular. O interesse ideológico por trás, ele era popular. Aqui o interesse ideológico, político, econômico é o burguês, tá bom? Então já aguardem isso. Quem que vai vencer no final é a burguesia, a alta burguesia que vence aqui. Mas vamos lá. Antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, você tinha uma estrutura de sociedade. Isso aqui é o que a gente chama de... Não sei se vocês estão ouvindo barulho de ônibus passando ali na rua, mas enfim. Isso aqui a gente chama de estratificação social. E esse triângulo, essa pirâmide aqui, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas ela é importante para a gente entender, porque é o exemplo mais didático e prático para a gente entender uma sociedade em aula. A gente tinha a presença do rei, certo? O rei estava lá em cima. Luiz XIV, agora é Luiz XVI. É o rei que pouco se importava com a população, não ligava para o povo. A sua rainha também, a Maria Antonieta, a Maria Antonieta, não ligava para o povo, certo? Você tem aquela famosa frase atribuída à Maria Antonieta, que na verdade ela não falou, mas o Enem não vai cobrar se ela falou ou não. Se o Enem colocar essa frase para vocês, ele vai falar, isso representa ou não os privilégios da nobreza? Quando ela fala assim, minha rainha, o povo não tem pão, porque estava tendo uma crise de alimentos na França, estiagem, alta de preços. Então as pessoas, a base da alimentação francesa veio do trigo, vinha, né? Então o povo não tinha como pagar o trigo, não tinha como comprar o pão, pão francês. E aí ela, para mostrar o total desinteresse no povo e sobre a situação caótica que a França se encontrava, ela fala assim, não tem pão, que comam brioches. Então o brioche é muito mais caro que o pão. Você vai na padaria, você vai comprar um pão de sal, hoje tudo é caro, né? Essa é real. Mas você quer comprar um pão um pouco diferente, um pouco melhor, que tem uma coisinha a mais. É mais caro. Se você não tem dinheiro para o pão de sal, você não tem condição de comprar o outro. Então esse argumento, essa ideia dessa frase, é uma frase que foi utilizada mais, assim, para a gente entender o que que era o interesse da rainha, o interesse da nobreza em relação ao povo. Não necessariamente que ela tenha dito isso. Mas enfim, vocês entenderam. E aí a gente tem uma divisão na França, que é uma divisão basicamente em estamentos. Por isso que a gente chama de estados. É porque dificilmente você tem ascensão social na sociedade francesa. Tinha. Mas era raro. Então, por exemplo, o primeiro estado, está aqui, era o clero. Tanto o alto clero quanto o baixo. Mas o alto clero, que são os grandes nobres, os grandes líderes da igreja, nobres não, os grandes líderes da igreja, que mandavam basicamente em tudo. Certo? Dentro da igreja da concepção. E a França era católica. Então tem que levar isso em consideração. Tinham privilégios, eram isentos de impostos. O segundo estado era a nobreza. Você tinha, sim, o rei. É que a gente coloca o rei também em gráficos lá em cima. Porque ele era o rei, basicamente. Mas essa nobreza está escrita aqui. Nobreza de sangue, nobreza de espada. São cavaleiros, ou são nobres, antigos nobres, feudais. A gente chama de nobreza parasitária. Sabe o que é uma nobreza parasitária? Aquela nobreza que vive às custas do luxo, da riqueza. Sabe? Vocês nunca pararam para pensar quando vocês veem uma série, um filme. Vocês olham para uma série, olham para o filme histórico, épico e tal. A própria série Versailles. Você tem o Palácio de Versailles, você tem o rei, e em determinado momento ele manda todo mundo provar lá que tem nobreza de sangue. Que tem nobreza no sangue. Aí esse povo vive dentro do palácio. Você fala assim, esse povo vive da rua. Daí por quê? Eles são primos do rei? Não, mas é muita gente. É por serem nobres. Tinham privilégios. Na França isso se manteve pós Idade Média. Você ainda conseguia manter isso. Então, são aqueles antigos nobres, medievais, que caíram, entraram em declínio, mas aí começaram a puxar sardinha para o rei. E começaram a viver as custas ali dessa nobreza do rei. Entenderam? Então é o que a gente chama de nobreza parasitária. Esse é um ponto muito importante. Também não pagavam impostos. E a base, que é a base de sustentação do trabalho da França, é o pessoal que vai fazer revolução. Lembra? A ideologia, o ponto ideológico da burguesia é o que está lá na frente. É o que vai ditar. Prestem bem atenção. O terceiro estado, ele é mais amplo. Ele não é simplesmente assim, nobreza ou clero. Ele era formado por girondinos. É uma alta burguesia. O que a gente entende na situação francesa, que não era industrial, enquanto girondinos? Eram principalmente grandes comerciantes. Mas eram comerciantes que estavam sofrendo porque você não tinha valor. Eles não conseguiam mais vender produto. A França passava por um processo de estiagem. Tinha guerra. Recente uma guerra com a Inglaterra. A França estava passando... Teve gastos em guerra. Teve processo de colonização da América. Teve muitos gastos. Estava tendo seca. Então, esses comerciantes, eles não têm capital de giro. Eles não têm... Não é que não têm capital de giro. Eles não têm muitos compradores. O mercado consumidor na França está fraquíssimo. E esses comerciantes são uma alta burguesia. Eles entendem que é a hora da vez deles. E é eles que estão ali puxando essa revolução e tentando colocar o povo no meio. Mas nós temos também os jacobinos que a gente vai chamar de baixa burguesia. O que é essa baixa burguesia? O que a gente vai chamar de profissionais liberais hoje. Então, a gente tem professores, filósofos, advogados, médicos. Você não tinha um sistema de saúde. Esse médico, ele era um médico que atendia em casa. Sabe? A medicina era exercida assim. Então, esse médico, ele, por exemplo, ele era um profissional liberal. Ele ganhava de acordo com o atendimento. Certo? Essa baixa burguesia era longe de ter o dinheiro de uma alta burguesia. Mas ela era também a radical. porque ela falava, ela pensava, a gente não tem nada a perder. A gente precisa levar o nosso movimento pra frente. Então, ela é radical. E ela vai ser uma burguesia que vai aderir aos ideais republicanos. É ela que vai conduzir ao republicanismo na França. Tá bom? E aí, os dois outros grupos sociais que a gente vai falar agora são povo. É população mais pobre. Os sans culotes, que levam esse nome, você sabe, eles são trabalhadores urbanos, principalmente da cidade de Paris, de Lyon, de Marseille. Mas eles levam esses nomes porque o culote era um tipo de calça, né? O culote. E eles usavam, eles não tinham, não usavam essa calça. Isso é uma explicação rasa, mas básica. eles não usavam uma calça, que era um culote que era muito utilizado no século XVIII, XIX, até o século XX. Pra vocês terem noção, na Alemanha nazista, Hitler chegou a usar culote. E, principalmente, camponeses, gente. Os camponeses são a grande base da produção francesa, porque a França era agrária, tá bom? Que estavam sofrendo com a falta de alimentos, que estavam sofrendo com a estiagem. Então, eles vão aderir ao ideal da Revolução Francesa pra poder mudar essa pirâmide, pra tentar colocá-la pra baixo, de cabeça pra baixo. Então, esse é o grande motivo. O primeiro motivo da Revolução é você ter um reabsolutista. Se você já tem um reabsolutista, já é motivo pra cortar a cabeça dele. Tá? Não me entendam mal, mas é. Os outros motivos são legados a isso. É fome na França, é estiagem, é falta de preço, mas pra nobreza e pro clero que não pagam impostos, tá tudo lindo. Tá tudo perfeito. Compreenderam? Dúvidas? Tem contribuições aí do Carlos Augusto. você vai explicar do Jacobino e Girondinos, pelo menos que eu pesquisei, não existiam Girondinos, mas Jacobinos menos radicais. Ah, tudo bem, mas é pra essa concepção, sim, tá? Na verdade, essa frase famosa não foi da Maria Antonieta, não tá? de Espanha e Suas eram Casas de Habsburgo. Obrigado pela contribuição. Fechou. Vambora. O Luiz falou assim, o argumento da terceira via que São Tomás de Aquino usa para comprovar Deus é igual ao argumento de Descartes. Aí é mais complicado pegar esse ponto agora porque a gente tá focando aqui em Revolução Francesa, Luiz. Mas eu agradeço pela sua pergunta. Professor, aí lá o Manuel, durante o reinado do Luiz XIV a França estava em uma importante guerra, certo? Contra os Países Baixos, se eu não me engano, teve contra a Inglaterra também. Os Jacobinos trabalhavam com o quê? O que separava eles dos Sansculotes? Os Sansculotes muitas vezes eram artesãos, tá, Bruna? Eram artesãos. E eles trabalhavam também, prestavam serviços para a burguesia. Os Jacobinos, eles eram professores, médicos, advogados, tá? Eles já tem uma formação, geralmente a gente fala que tem uma formação superior, mas são profissionais liberais, tá bom? Vamos lá então, gente. Então a gente já tem aqui o panorama, o mapa da situação francesa pré-Revolução. Aí, o que a gente faz? A gente tem duas ilustrações aqui para exemplificar isso aqui. Essa primeira aqui, inclusive, já foi cobrada no Enem. A outra, se não me engano, Fulvestre, não lembro. As duas já foram bem cobradas. Você tem um integrante do clero, um integrante da nobreza e o povo, levando os dois nas costas. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Olha o povo aqui. Enquanto você tem a nobreza, você tem o clero, é o povo levando a França nas costas. São exemplificações aqui, são iconografias didáticas aqui para a gente entender o que era a Revolução França, o que era o processo pré-Revolução. Tá bom? Tá? Tranquilo? O republicanismo na França era a ideia da consolidação de uma república. É básico isso. Você já tinha um modelo da República dos Estados Unidos. Foi o Enique que perguntou. Você já tinha, só que era um modelo, os gerundinos vão se espelhar nisso. Um modelo da consolidação de uma república dos Estados Unidos em 1776, através da carta de declaração de independência do Thomas Jefferson. E a França pega isso como exemplo. a independência dos Estados Unidos ela é um fator impulsionador para a Revolução Francesa para o ideal de rompimento com o rei. Tá bom? Se a gente estudar Oriente Médio para o Enem, com certeza, é importante. Inclusive já foi cobrado já a Yasmin. Oriente Médio, sim. Vamos lá. 95% para mais, sim, Anderson. cabia para os pobres. Os pobres pagavam os impostos. E aí a gente tem aqui, não é difícil de entender. Ela tem algumas reviravoltas na Revolução Francesa. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Entre a outra burguesia e uma baixa burguesia, o ideal primeiro é colocar eles no poder. Depois eles vão se matar. Eles vão se pegar. Tá bom? Essa é a ideia. Primeiro você vai, primeiro você tira o rei. A Revolução Russa não é igual, tá? Não é exatamente igual, mas tem um processo nesse sentido que é parecido. Mensheviques e bolcheviques queriam, a qualquer custo, tirar o czar do poder. Depois o bicho pega e aí os bolcheviques acabam vencendo. Mas vamos lá. O rei, ele sabe que pode ter uma movimentação. Gente, existem exemplos. A Revolução Inglesa é um exemplo histórico de cabeça de rei caindo. A independência dos Estados Unidos é um exemplo histórico de distanciamento da monarquia. O rei sabe que isso pode acontecer na França. E aí eu não quero ficar lembrando do Pequeno Príncipe em Maquiavel ou o de Afonso Pilatos que condenou Jesus. O Pequeno Príncipe em Maquiavel, mas o Pequeno Príncipe dizia, vocês justificam os meios. Desculpa. Mas é isso aí. E lá em Maquiavel a gente falou assim, na obra, vou retratar aqui, O Príncipe de Maquiavel, eu sei, tá? Lá na obra O Príncipe de Maquiavel, o Maquiavel ensina para a gente, para a gente, é sacanagem, lá para o Lorenzo de Medici, isso é sabido, Maquiavel era muito famoso, Maquiavel já não estava vivo aqui, mas a obra do Maquiavel era muito famosa. O Maquiavel dizia que tu torna eternamente. Desculpa, gente. E aí ele olha para o lado e fala assim, Maquiavel! Vamos embora, vamos embora. E aí, a minha risada é tipo de Muttley, sabe? Vamos embora. Aí o Maquiavel, eu não podia rir porque o negócio está muito quente aqui, ele fala assim que, ó, é melhor ser temido do que amado, mas cuidado com o ódio, é o que vai acontecer na França. E lá naquela aula eu falei sobre isso aqui, tá lá no capítulo 18 do Pequeno Príncipe, tá bom? Vamos lá no capítulo 18 do Pequeno Príncipe. Aí, em 1789, o rei sabe, o rei sabe que o bicho está pegando. O rei sabe, o rei sabe que o Pequeno Príncipe vai, o bicho vai pegar. O que o Luís XVI faz? Ele convoca uma assembleia para discutir a crise francesa. Essa assembleia chamada de Assembleia dos Estados Gerais é uma assembleia que existia dentro da Constituição Francesa do Antigo Regime. Mas ela não era convocada há mais de 100 anos. Os reis nunca consultaram o povo assim, há mais de 100 anos nunca se consultava. O rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais certo? Para solucionar a crise. Qual que era o debate que se fez lá? Então, membros do primeiro estado, membros do segundo estado, membros do terceiro estado. Terceiro estado, mas era uma burguesia mesmo ali presente. Ela era que sentava nas cadeiras da Assembleia dos Estados Gerais. Inclusive, isso aí, dá para você revisitar, visitar isso no jogo Assassin's Creed Unit, que é um que o pessoal criticou muito, mas ele é bonito, ele é um jogo legal. O que a gente tem aqui? Qual que era o debate? Vamos solucionar a crise da França. O debate que você fazia era, qual que é o debate? O terceiro estado era o todo, era a população. O terceiro estado queria que fosse feita uma votação por membros de estado. A maioria era do terceiro estado. Então, qualquer decisão que fosse tomada, a decisão do terceiro estado seria vitoriosa porque é a maioria, é o povo. Certo? Mas o primeiro e o segundo estado não aceitaram, eles sempre votavam juntos e acreditavam e acreditavam que a melhor saída, na verdade, a melhor saída para eles, como sempre foi, era uma votação, um voto só por estado. Então, pensa assim, se fosse um voto por número de pessoas, qualquer decisão do terceiro estado venceria, porque eles são noventa e tantos por cento da população. Mais, noventa e oito por cento da população. mas, isso não foi permitido, foi um voto por estado. E aí, o primeiro estado vota junto com o segundo estado e exclui o terceiro estado. Essa assembleia, ela teve um teor de tentar resolver a crise, mas era muito mais visual, era mais assim, vamos tentar resolver para vocês verem que a gente está preocupado. E aí, a decisão foi a continuidade da isenção, tanto do clero quanto da nobreza na França. a continuidade da isenção de impostos do primeiro e do segundo estado. E mais que isso, vamos dizer a Maicon Baguncinha, não só isso, aumento dos impostos se necessário do terceiro estado. Os membros do terceiro estado, você tem essa narrativa, né, de que eles não aceitaram, eles se fecharam na quadra do jogo da pela. O jogo da pela é uma espécie de antecessor do tênis, é muito parecido, inclusive na série, era muito praticado pela nobreza, tá? A nobreza moderna. O jogo da pela era muito praticado pela nobreza moderna, se vocês assistirem a série Tudor, que é do Henrique VIII, na Inglaterra, acho que no primeiro episódio ele joga o jogo da pela, ou nos primeiros episódios ele joga o jogo da pela, tá bom? E aí, o que que acontece? O terceiro estado já vai, se tranca na sala do jogo da pela, eles são cercados, e eles decidem não aderir a esse processo. Eles saem dali, isso foi em maio, cadê? Coloquei aqui, em maio de 1789. A revolução, ela vai ter uma, a data marcada que a gente conhece é julho. Eles saem de lá com o compromisso de iniciar um processo revolucionário, de chegar no povo, atrair o povo, iniciar esse processo revolucionário. E aí, o que acontece? O terceiro estado, basicamente faz, saindo dali, planeja, promove o processo revolucionário, formando uma assembleia paralela ao que acontecia na França. Seguinte, a gente não aceita esse privilégio da nobreza. Certo? A gente não aceita esse privilégio da nobreza. Então, forma o que a gente vai conhecer como a Assembleia Nacional Constituinte. E o que é isso? Vamos fazer uma nova Constituição para a França e a gente vai seguir essa nova Carta Constitucional, essa nova Carta Constituinte. Não a que eles estão querendo. Não a que eles estão mandando por séculos. Então, você tem um rompimento com o clero e com a nobreza. Passam a promover o processo revolucionário e isso ocasiona a chamada queda da Bastilha, que é o marco da Revolução Francesa. A Bastilha era a prisão, mas não só a prisão dos opositores do rei historicamente. A Bastilha não existe mais. A Bastilha era onde as tropas também, havia um treinamento das tropas do rei e onde se guardava inclusive armas e munições, pólvora. Então, a questão da queda da Bastilha, ela também é para essa população iniciar esse processo revolucionário armado, porque eles iam muito com o que tinha em casa. E é muito camponês, é muito comum a imagem do camponês com arado de metal, com a pá. Mas existiam aqueles que estavam formando ali um exército revolucionário que vão pegar da Bastilha. E a força ou o ódio do povo era tanto que queimaram a Bastilha e você tem narrativas que falam que cortavam, arrancavam tijolos da Bastilha com as mãos. A gente não sabe o que é isso, porque a gente não sabe o que é uma população que ou passa por um processo revolucionário, ainda que seja burguês, o ideal, mas grande parte da população ainda não está entendendo isso. Ou vai morrer de fome e aí você está no meio. Se eu não faço nada, possivelmente eu vou morrer de fome porque sou eu que pago o imposto, eu não tenho mais dinheiro, o preço dos produtos está alto, há uma caresta de alimentos, ou eu vou morrer dentro de uma revolução ou viver numa revolução. Mas a ideia da consciência revolucionária começa a se criar daquele que fala assim, eu vou partir para frente, não importa se eles têm um exército treinado, uma hora a bala deles acaba, eu morro, o de trás que vem atrás morre, o outro morre, mas vai ter gente viva lá no fundo porque a bala desses caras vão acabar. E a gente deixa uma França melhor para os nossos filhos. Compreendendo? A gente deixa uma França melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, esse é o processo revolucionário francês, ainda que encabeçado pela burguesia no sentido ideológico. Vamos lá, deixa eu ler aqui que a Sofia mandou uma pergunta. Mas eles tinham esse poder de criar uma própria assembleia organizada? Tinham, porque o povo se organizou. Eles se organizaram e falaram, vamos criar uma assembleia e dessa assembleia a gente tira o rei, a gente tira o poder deles. Aquela famosa frase do povo unido jamais será vencido, que o povo representava 98% para 99% da população. Não estou falando que é todo mundo que foi ali, mas foi uma coisa gigantesca na Revolução Francesa, porque é essa concepção que eu falei para vocês. Se você fica parado, você morre de fome. Se você for para a frente, você pode morrer no meio da batalha, mas você vai morrer lutando por aqueles que vão vir atrás e o exército deles não vai ter mais bala. Vocês compreenderam? Até depois eu trago aqui, eu falo até da letra do hino francês, a letra do hino francês é uma letra revolucionária, que foi feita em 1792, a marseleza. Eu sempre gosto de fazer a comparação que o hino inglês é uma pagação de pau para a monarquia, que é o God Save the King, antes era o The Queen, mas antes era o The King também. É tipo assim, Deus salve a rainha, salve o rei, nosso amado rei, que dê muita vida ao rei. O hino francês é diferente, o hino francês fala assim, vamos lá matar o rei, eu quero ver sangue derramado desse rei aí, de qualquer nobre. Certo? A gente tem sede de sangue, é isso que o hino francês fala, o hino francês é importantíssimo, historicamente. Tá bom? Aí a gente vai aqui, vamos lá. Pontos importantes, extremamente importantes para a gente dar continuidade à Revolução Francesa. em outubro daquele ano, a Revolução em curso, a Revolução só acaba em 1799, acontece a marcha das mulheres a Versalhes, a residência do rei era em Versalhes. 20 mil mulheres foram até Versalhes, caminhando até Versalhes, quilômetros para derrubar o privilégio do rei. O rei ainda estava lá. Você já tinha uma assembleia formada, mas o rei ainda estava lá. eles não queriam esse rei. Marcham até Versalhes, chegam nos aposentos da família real. A Maria Antonieta, inclusive, ela vivia em Versalhes, interessante destacar isso, mas num aposento diferente, normal, isso não é uma monarquia, e ela, inclusive, tinha mandado construir uma casa, uma mansão para ela no fundo de Versalhes. Pegaram o rei, pegaram a Maria Antonieta e obrigaram eles a se mudar para o Palácio das Tulheiras em Paris. Seguinte, ninguém está derrubando a monarquia ainda, mas vocês são os monarcas que não mandam mais em nada. O rei, quando ele fica lá em Versalhes, ele se isola, é difícil chegar lá. Vocês entendem? A questão da geografia, acho que isso, isso a Marília poderia falar muito melhor do que eu. Vou te dar um exemplo para vocês, fazer essa referência urbana, que eu acho que é interessante destacar. a sede, vocês sabem que eu sou mineiro, moro em São Paulo, mas a sede do governo do Estado de Minas, a sede do governo do Estado de Minas era na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Você tinha assim, o Palácio da Liberdade, o Palácio da Liberdade, em volta, em volta, você tinha ali as secretarias do Estado de Minas. Na época do Aécio, quando tinha movimento, o povo tomava as ruas, a Praça da Liberdade é uma região mais luxuosa, inclusive, o povo tomava as ruas, eu já participei bastante disso aí, inclusive, não posso ficar falando do meu passado aí não, mas tomava as ruas e pá, e o pau torava ali. E aí, na época, quando o governador do Estado era Aécio Neves, ele mandava a tropa descer, desceu o cacete. E aí, a Praça da Liberdade ficou sendo conhecida como Centro de Convenções Aécio Neves, que era dele. Qual que foi a saída? Levar a sede do governo e as secretarias para um lugar mais distante. Você desmobiliza o movimento contrário. Levou lá para a cidade administrativa de Minas, quem é de Minas sabe, é longe, levou lá para a Zona Norte de Minas Gerais. Brasília. A ideia da construção de Brasília também é assim. Brasília é gigantesca, se você tiver 100 mil pessoas no Planalto Central, parece que tem menos gente, porque é tudo muito amplo. Certo? O prédio super ultra-faturado, caía, o pessoal contava quantas janelas caíam por semana lá, inclusive. Essa é a ideia. Então, ficar em Versalhes era uma estratégia, quando foi construída pelo Luiz XIV, de aqui movimento não chega, mas chegou. Chegou. Buscaram, levaram para o Palácio das Tulheiras em Paris, falaram assim, vocês vão ficar lá. A gente, você é rei. E falaram assim, ó, vocês vão ter que contribuir com o processo revolucionário. O Luiz XVI, inclusive, dizia que estava lá contribuindo com o processo, porque ele sabe que a cabeça dele ia rolar se ele não fizesse isso. Eu estou aqui contribuindo com o processo revolucionário. Uma hora ele vai ser considerado traidor que ele vai tentar fugir. Ele ficou lá, sendo vigiado, dentro do Palácio das Tulheiras, preso, entre aspas, ainda com, gozando de certo luxo, mas sem governar. Ó, você vai ficar aqui. Você é rei ainda, mas você está aqui. Você espera um julgamento. Nesse processo, é o que a gente vai chamar de grande medo. Não confundir grande medo com o período do terror. Eu só vou passar essa parte, aí eu vejo as questões. O que é o grande medo? Caça aos nobres. A nobreza ficou apavorada. Teve muito nobre que fugiu para a Áustria, que passou pela fronteira. Fugiu na Áustria. Maria Antonieta era austríaca, você tinha essa relação França e Áustria. Muito nobre que fugiu para a Áustria, morrendo. Era o chamado grande medo. E aí foi elaborada no princípio da Revolução Francesa, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ah, não. Aqui eu estou falando só da cidadã. Cadê? Eu não coloquei aqui do cidadão. Ah, tá. Porque foi elaborada, aqui ficou faltando a dos homens e do cidadão. Mas as mulheres, elas fizeram, isso foi em 1792, não era para ter colocado, em 91, desculpa. As mulheres fizeram a declaração dos direitos das mulheres e da cidadã, né? Na verdade foi a Marie-Guzet em 1791 e foi ignorada pela Convenção Nacional e a Assembleia, tá? Só para entender aqui, ó. É a Assembleia Francesa. Assembleia. A Constituinte é para fazer uma nova Constituição. A Convenção Nacional é basicamente a Assembleia Francesa. É porque você tinha a declaração dos direitos do homem e do cidadão. que é aquele famoso todos os homens são iguais perante a lei. Mas ele colocava em prática a questão dos homens. As mulheres se sentiram excluídas durante a Revolução Francesa e elas são extremamente importantes. Foram elas que tiraram o rei e a rainha adversária e os levados para o Palácio das Tulheiras. A Marie-Guzet, ela fez a declaração, ela redigiu, na verdade, ela não fez sozinha, a declaração das mulheres e da cidadã para ter uma paridade de gênero na Revolução Francesa mas foi ignorada pela Assembleia, pela Convenção Nacional. Então tem esse aspecto também que é muito importante destacar aqui. Inicialmente as mulheres não têm direito a voto, não têm direito a voz, mas quando precisa da arma delas, aí querem elas. Compreenderam? Então vamos lá, gente. Deixa eu ver aí o que vocês estão falando. Pera aí. A Bruno falou assim, é até proposital isso para elas não terem acesso a monarcas quando acontecia uma... Exatamente, perfeito. O Leandro Vieira falou assim, a Revolução Francesa trouxe benefícios não só para a França mas também para outros países ou não. Com certeza, é o que eu falei para vocês já, ela tem um caráter internacional. Inclusive, você tinha um... A ideia da Revolução Francesa também era crescer e derrubar monarquias por parte dos revolucionários no mundo. Teve influência no Brasil, vai ter influência na independência do Brasil, vai ter influência no mundo inteiro. Com certeza. A queda dos reis, o despotismo esclarecido que são os reis que vão ter que começar agora a governar com os ideais iluministas, é porque eles têm a mente que aconteçam com eles como aconteceu na Revolução Francesa. Bem estratégico versá-los para o centro de Paris são 17 quilômetros aí, tá vendo? É longe, longe pra caramba. Recebemos a tarde, mesmo com a ideia de povoar a região ao custo de vida ainda alto. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, pelo último censo, pelo último censo, o último censo geográfico, a maior criminalidade está na cidade de satélites em torno ali de Brasília. A Assembleia Nacional agora ela é constituinte quando se forma a Constituição, Sofia. A partir daí a gente vai chamar de Convenção Nacional que é a Assembleia que vai definir a política normal, tá? Professor, acho que seria importante nesse contexto do rei uma menção ao despotismo esclarecido. Foi o que a gente falou outra hora, Júlio. Os próximos reis eles serão déspotas esclarecidos. Eu expliquei aqui pra vocês já esses tempos aí o que era o déspota esclarecido. Acho que na aula de iluminismo quando a gente falou de Voltaire, né? Que é aquele rei que ele governa, mas pautado em ideais iluministas. A Revolução Francesa gerou, deu, outros reis que viam que poderia acontecer como aconteceu na Revolução Francesa passaram a assumir essa postura. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Foi formada, eu tinha colocado aquela das mulheres, mas era pra ter colocado aqui, tá? A Declaração das Mulheres e da Cidadã, que foi ignorada pela Convenção. Foi formada a Declaração do Homem e do Cidadão, como eu falei pra vocês, com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, igualité, né? Liberté, igualité, fraternité, imbapé. E a Assembleia definiu, não foi necessariamente a Declaração do Homem e do Cidadão, mas a Assembleia definiu a monarquia constitucional. Ou seja, o rei ainda continua sendo rei nesse momento. Nesse primeiro momento de mil, mais ou menos ali, vai, de 1789 até 1791, eu apaguei, coloquei em cima aqui, peraí, de 1789 até 1791, você ainda tem uma monarquia na França, aos moldes do que a Inglaterra, por exemplo, uma monarquia constitucional. O rei, ele não está acima da Constituição, ele não está acima da própria lei, a lei não é mais dele, agora é a lei que foi feita pelos revolucionários. E ele está lá no Palácio das Tulheiras, vigiado, continua sendo rei, mas ele tem que seguir uma série de protocolos impostos pela Revolução Francesa. Ou seja, eles não, esse rei não é mais aquele todo poderoso que vai para Versalhes. Esse processo que a gente está falando de monarquia constitucional, ele tem vários problemas. Ele continua definindo o voto censitário, só rico tem direito a votar, então é de acordo com uma renda alta, então isso está favorecendo principalmente girondinos e jacobinos, a burguesia, mas ele abole os privilégios da nobreza, como eu falei para vocês, e confisca as terras da igreja. A igreja se lascou, o primeiro estado, o clero, se lascou. Mas como eu já falei para vocês, esse é um primeiro momento de constituição de uma nova realidade francesa. Agora os interesses entre a alta burguesia e a baixa burguesia começam a entrar em conflito, porque os girondinos, para eles, está ótimo o voto censitário, porque só rico vota, e eles são ricos. Certo? Eles são ricos. Para os jacobinos, eles perdem muito com isso. Eles são mais radicais, eles querem mais participação do povo, os jacobinos. E aí que dentro da convenção nacional, os jacobinos começam a ganhar mais força, eles têm um discurso mais próximo do povo francês. eles conseguem se projetar de melhor forma no sentido revolucionário. Os jacobinos, eles querem dar uma continuidade para a revolução no sentido mais radical, enquanto os girondinos, eles estão querendo dar uma continuidade para a revolução mais conservadora, mais moderada. Entre 1792 a 1795, é daqui, sim, que surge, dentro da convenção nacional, aquele contexto famoso espectro político entre direita e esquerda. É daqui mesmo que começa a surgir. E o centro? Os centros são aqueles que vão para o lado que eles acham melhor. O centro a gente chama de montanha ou planície. Eles tinham uma piadinha, porque assim, para a gente não faz sentido nenhum. A planície, que é o centro, eles falavam assim que a planície era tipo um sapos no brejo, na planície, procurando sapos machos, procurando as fêmeas para o acasalamento. Então eles levantam a cabeça e ficam olhando assim, para ver onde está rolando acasalamento. O pessoal do centro era isso, eles ficavam tudo ali reunidos, aí eles levantavam a cabeça para ver qual é o melhor argumento, da direita ou da esquerda, para saber qual ia. Então eles falavam que eles eram que nem uns sapos na planície. Montanha, você pode chamar de planície, por aí vai. Então foi aqui nesse sentido, exatamente, foi aqui mesmo. Só que os radicais, os jacobinos, eles vão ter mais força, eles têm proximidade com o povo, e eles estão ali presentes com força na convenção nacional. E eles conseguem ter mais poder durante esse período aqui de 1792 na convenção nacional a 1795. E é aqui, ah, mas você é biólogo, Tiago, para mim não faz sentido nenhum, mas você é biólogo. Tá bom? Olha lá, é nesse período que fica conhecido o chamado de período do terror. Liderado por, lembra do, no, no, no National Geographic, Story Channel, que fala assim, procurem o, coisa da Revolução Francesa, tem no YouTube. Aparece o rei lá na, mas um homem veio para acabar com os privilégios do rei. Aí aparece andando só o sapatinho. A dublagem em português BR é muito boa. Seu nome, Maximilian Hobbes-Pierre se apresenta para o rei, um estudante de filosofia e direito. Esse período do terror é um período de muita força dos jacobinos entre 92 e 95. E eles conseguem aprovar leis importantes na convenção nacional. Vamos lá. A força do Maximilian Hobbes-Pierre, ele não era presidente da França não, tá? Mas vamos lá. Define a lei do máximo. Para eles, isso aqui era radical. Tabelamento de preço. Seguinte, o Estado projeta um preço principalmente para produtos alimentícios. Não pode subir. O povo tem que ter acesso à comida. Porque vocês lembram que esse era um dos grandes problemas da França? Então, tabelamento de preço. Seguinte, os preços são tabelados pelo Estado. Não pode subir. O Estado determina um determinado ponto ali. Você vai ter também inclusive preço de aluguéis ali, tá? O voto não é mais censitário. Passa a ser universal. Inclusive, as mulheres passam a ter direito em determinado momento. Depois para. Ao voto. Então, para eles, para a realidade francesa, isso aqui era super radical. Certo? E o mais radical de todos, com influência iluminista, o Tribunal Revolucionário. todos aqueles que são considerados traidores do processo revolucionário serão julgados pelo Tribunal Revolucionário e vão ser guilhotinados caso sejam considerados culpados traidores da Revolução. Os traidores. Quem que entrou nessa onda? A guilhotina ela foi, ela foi, ela não foi inventada pelo guilhotim, que é o que dá o nome da guilhotina. Ela foi sugerida pelo guilhotim para ser utilizada na Revolução Francesa. Ela é um pouco anterior a isso. Tá? Ele chamava, era um médico, Joseph Guillotin, se eu não me engano. Joseph Guillotin. Era um médico francês que sugeriu a utilização da guilhotina. Motivos. Vamos lá. Vamos lá. A guilhotina, segundo o guilhotim, era a forma mais humana de se matar uma pessoa. É um instrumento de morte iluminista. É possível fazer isso. Capitão Nascimento ensina no primeiro Tropa de Elite. É possível matar com dignidade. Mas ele matava sem dignidade. Aqui eles não acreditavam que ia guilhotina. Por quê? Quais eram as formas de matar? O machado, e é muito diferente do que se acredita quando a gente vê em filme, o machado muitas vezes não cortava a cabeça da pessoa de uma vez só. E era em praça pública para o povo assistir. era um espetáculo público à morte daquele que desafiou o rei. Certo? Assistam Tudors do Henrique VIII. Ou por tortura, formas de matar na Inquisição, queimando o corpo. Tortura. O iluminismo fala assim, existem formas humanas de eliminar uma pessoa, de cancelar o CPF da pessoa. Existem formas humanas. a guilhotina ela vem justamente para evitar o espetáculo público da dor daquele que está sendo condenado. Então, se corta a cabeça de uma vez só, as primeiras lâminas foram substituídas porque elas eram horizontais e elas acabavam não cortando a cabeça inteira, e aí você começou a ter aquela lâmina na vertical, na vertical não, na diagonal. Essa lâmina conseguia cortar a cabeça da pessoa. Acontecia em alguns casos que a lâmina não conseguia cortar, principalmente nos primeiros casos de lâmina horizontal. E aí se tornava espetáculo público por isso que fizeram aquela outra. Tinha gente que podia assistir? Em alguns casos, sim. Teve gente que queria ver a morte do rei, porque ali é diferente. É o que mandou matar tanta gente a monarquia francesa, agora todo mundo quer ver o rei morrer. Mas, geralmente, os espetáculos não eram para o povo, eram feitos pelos batalhões revolucionários, os exércitos revolucionários. Então, é uma morte no sentido iluminista de que mata e não há um espetáculo da dor. Sabe? Essa é a ideia. Então, todos aqueles que são considerados traidores do processo revolucionário, o rei tentou fugir, tentou chegar na Áustria, quase na fronteira com a Áustria. Por que a Áustria? Maria Antonieta era austríaca. O pessoal já me perguntou uma vez assim, o que a Áustria ganha recebendo a monarquia francesa? A Áustria tinha medo, tinha muito medo dos revolucionários chegarem lá. Certo? Tinha muito medo de acontecer o mesmo movimento lá. Então, ela tentava se planejar. A ideia de se receber o rei é que você está tendo uma relação internacional de ajuda internacional. Certo? Ele era rei na França, só que ele era um rei que não governava mais. Ele está vendo esse movimento dos jacobinos, ele está vendo esse movimento dos jacobinos e o rei fala o quê? Não, daqui a pouco vai sobrar pra gente, vamos tentar fugir. Eles conseguem lá uns aliados e conseguem fugir. na fronteira são pegos. Identificam, ó, a família do rei, rei, rainha e filhos. São presos e as cabeças rolam. O rei vai primeiro, Luiz XVI morre primeiro, tempos depois a Maria Antonieta, que já devia estar pedindo a morte, já há muito tempo que sabia que não tinha outro destino, morreu também. O que a Áustria ganhava com isso? Caso eles consigam fazer um contra-ataque contra os revolucionários franceses, volta lá a monarquia, caso isso tivesse acontecido, volta lá a monarquia francesa com a ajuda da Áustria, a monarquia francesa seria externamente grata à monarquia austríaca e deveria, inclusive, pagar. Inclusive com terras, com títulos. É assim que funciona a relação internacional. Te ajudei aqui, se a gente conseguir, você ajuda a gente lá. Compreenderam, gente? Então, por enquanto, Tribunal Revolucionário, período do terror. Não confundir período do terror com grande medo, que é aquele período da caça aos nobres, lá no começo da Revolução. Vambora, vamos ver aí o que vocês estão falando, galera. Deixa eu pegar a última aqui. Lianda falou assim, eu nunca soube o motivo de ter surgido esses termos, gostei de saber. Pode até virar um repertório para a redação. Não é? Sim, e tem aqui no canal, tem um, acho que eu fiz uma pequena série, que já tem um tempo, já deve ter um ano ou um pouco menos, sobre conceito de direita e esquerda, eu utilizei a obra do Norberto Bobbio, em sociologia, que eu expliquei o contexto histórico de direita e esquerda, é só procurar direita e esquerda parabólica, você vai achar lá, eu pretendo fazer mais vídeos com isso, inclusive, eu utilizei a obra do Norberto Bobbio, sociólogo, Norberto Bobbio, tá bom? Esse barulho é porque tem galera lá se inscrevendo na Twitch, gente. Maximilien de Rubenspierre, exatamente, eu falo Rubenspierre, mas é de Rubenspierre. Aí, não sei, o guilhotim não foi o inventor, até onde eu sei, ele sugeriu a guilhotina na França, tá bom? Então, esse é o processo, tá bom? Então, você tem aí os jacobinos, quem está extremamente insatisfeito com isso? Os girondinos, porque os girondinos, a França, aqui nesse processo, com a morte do rei, a gente tem aqui na França a chamada Primeira República Francesa. Acho que a França está na Quinta República, deixa eu ver, Quinta República Francesa, acho que atualmente, porque você teve volta de monarquia depois, acho que é, se eu não me engano, quer ver? a França está na Quinta República Francesa, de 1958 até o presente momento, tá bom? É quando você tem um processo de mudança, às vezes a gente chama de Primeira, Segunda, vocês não sabem, aqui no Brasil a gente teve a Primeira República, a Primeira República foi lá atrás, que é a chamada República Velha. A França está na Quinta República, é importante destacar isso, que os franceses, eles têm muito orgulho, muito orgulho, mas muito orgulho da República Francesa. Então, você vê jogadores, você sabe que é uma das palavras de ordem da França, que eles falam Vive la République, eles têm muito orgulho. Eu lembro da Copa de 2018, o Griezmann, o atacante, quando ele vence o jogo contra a Argentina, acho que de 4x2 e tal, ele vai dar uma entrevista, ele grita, Vive la République, isso é francês, tá? Agora, quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, pra vocês. Vou ler aqui pra vocês um pedaço da letra do hino francês, pra vocês terem noção. Mas eu coloquei em francês, aí não, né? Se a Marília tivesse aqui, Marília é fluente francês, mas eu só sei falar bonjour. Vamos lá, Marceleza, vamos lá. Lá, Marceleza. Olha lá, olha lá. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós, da tirania, o estandarte sangrento é hasteado. Ouvis nos campos, rugirem esses ferozes soldados, eles chegam até vossos braços pra degolar vossos filhos, vossos companheiros. Ó, os soldados franceses tão querendo matar a gente. Aí, ó, o refrão, né, o refrão, ele é o refrão de chamando soldados pra, pra, é um hino militar, um hino militar revolucionário. As armas, cidadãos, formem vossos batalhões, marchem, marchem, que o sangue impuro regue os sucos de nossa terra. É forte, né? Deixa eu abrir pro Rani, quem tá querendo saber? E aí, eu nunca vou esquecer da Copa de 2002 que o Brasil ganhou, naquele jogo lá, quatro horas da manhã, Brasil e Inglaterra, que o Brasil venceu a Inglaterra de dois a um, gol de, de, de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, depois o Ronaldinho Gaúcho foi expulso e a Inglaterra fez um gol com o Michael Owen, a gente assistindo lá, tava lá, eu e meu irmão, minha mãe, quatro horas da manhã naquela Copa Japão e Coreia, né? E aí começa a tocar o hino inglês e vem, tinha a tradução embaixo, né? God Save the Queen, na época Queen, né? A Rainha Elizabeth tava com 190 anos naquele período, ainda. Tava lá assim, Deus salve a Rainha, nossa amada Rainha, que ela viva com muitas glórias. A minha mãe ficou olhando, nunca vou esquecer. minha mãe olhando, 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 ela falou assim, que ridículo, mandando salvar a Rainha? Tem que mandar Deus salvar, é o povo, não a Rainha. A minha mãe é revolucionária, hein? Se fosse o hino francês, minha mãe gostava, minha mãe falou francês durante muito tempo também, tal, teve bolsa, tal, de estudo, aí ela estudou francês muito tempo, ela gostava. mas enfim, mas tava errada? Tava errada? Não tava? Não tava? Vambora. Então o que que a gente tem aqui? Vamos passar agora, agora é o Han querendo entrar. Deixa eu abrir pra ele, gente, que ele gosta de ficar aqui comigo, mas tá muito quente. Vai, safado, entra. Quer ficar comigo, né? Você também? Então vai. As cabecinhas entrando, vai. Os dois entraram aqui, gente. Ih, vai querer subir em mim. Aí, o que que eu falei? Sim. Tá quente aqui, filho. Vai lá, vai. Depois da live, eu vou levar eles. Não, não vou levar. Vambora. Seguindo aí, aqui uma imagem, certo? Da Revolução Francesa, vocês veem que tem camponeses ali, vendo, né, a morte e tal, porque assim, não era um espetáculo público, mas você tinha pessoas que iam ver figuras mais notáveis da Revolução, certo? É importante destacar. Outra coisa importante aqui que eu quero trazer pra você, sem perder muito tempo aqui, a Revolução Francesa rompeu com o clero, certo? Houve um processo de rompimento com o clero francês. A República Francesa, ela é essencialmente anticlerical. Não significa que as pessoas sejam ateias, tá? Mas eles queriam acabar com essa influência do clero cada vez mais. Então, a República Francesa, ou a Revolução Francesa, inaugurou um novo calendário francês, que eu acho que tinha que existia até hoje, que é maravilhoso, que é baseado nas estações do ano. É muito mais pagão do que cristão. Os meses, e aí algumas datas que a gente vê da Revolução Francesa são dentro do calendário francês. Os meses são de acordo com as estações do ano. em outono, em outono, você tem Vindimire, Brumire, Frimire, Nivose, aí eu não vou saber, no Nivose já é no inverno, Pluvioso, Ventose, Germinal, Floreal, Praerial, Messidor, Termidor, Frutidor. Dois pontos importantes aqui, eles são bem diferentes, eles são baseados, é, esse é o calendário francês da Revolução. Eles não são baseados no calendário cristão que é o Gregoriano ou o Juliano, que era muito utilizado na Rússia, né? Eles são, ele é baseado nas estações do ano e é muito mais bonito isso aqui, é muito mais poético, certo? Dois, duas datas importantes aqui, dois meses importantes aqui que a gente tem na Revolução Francesa são o mês Termidor que vai de 19 de julho a 17 de agosto porque vai acontecer o que a gente vai ver agora, um golpe de Estado contra os Jacobinos feito pelos Girondinos chamado de golpe nono Termidor porque foi feito no dia 9 do mês Termidor e lá na frente a gente vai ter também o que vai de 22 de outubro a 20 de novembro pra gente hoje o chamado 18 Brumário que são dois golpes de 18 Brumário o primeiro é o de Napoleão o primeiro golpe do 18 Brumário é o de Napoleão que encerra a Revolução Francesa mas foi um golpe entre muitas aspas eu já vou falar isso pra vocês e aí lá na frente algumas décadas depois já pós-Revolução pós-Era de Napoleão o Napoleão III dá um golpe no 18 Brumário também é por isso que tem aquela famosa frase de Marx a história se repete a história não se repete ele não achava que a história era cíclica tá primeiro como o Thiago quiser me lembrar primeiro como farsa que ele fala no 18 Brumário tá ele fala isso na obra o 18 Brumário a história se repete primeiro como é o livro do Marx é ali que ele fala a história se repete quer ver eu falo pra vocês aqui eu sempre confundo a história se repete primeiro como farsa depois como tragédia primeira vez como tragédia a segunda como farsa ao contrário primeira vez como tragédia a segunda como farsa ele tá fazendo uma relação de que o sobrinho de Napoleão Bonaparte também deu um golpe lá na frente chamado no dia 18 Brumário tá então é isso esse calendário caiu depois tá importante destacar aqui vamos embora vamos passando aí como eu falei pra vocês a gente vai chegando nos finalmentes primeiro tragédia depois farsa líderes dos jacobinos começaram a ser guilhotinados alguns deles eram considerados traidores pelos próprios jacobinos dá pra listar aí por exemplo Danton Danton foi guilhotinado porque entrava em contraste com os ideais de Robespierre por exemplo nesse processo extremamente radical Danton foi guilhotinado outros começaram a ser mortos depois que os jacobinos assumem eles mandam guilhotinar os próprios líderes jacobinos outros passam a ser mortos pela população francesa e quem que tá ali por trás falando sabe o capetinha os jacobinos aqui eu trouxe um exemplo que pode ser cobrado pra vocês que era um médico filósofo jornalista Jean-Paul Marat esse cara aqui tem uma obra aqui A Morte de Marat de Jacques-Louis Davi né esse aqui ele era um dos líderes jacobinos era radical e ele era o editor-chefe do jornal jacobino de maior circulação que era o jornal Amigo do Povo La Mide Poupe deve ter falado tudo errado Amigo do Povo ele mostrava os grandes feitos jacobinos ele foi assassinado na casa dele por uma camponesa Charlotte Corday certo dizia que o pai dela tinha sido morto pelos revolucionários ela fingiu ser uma refugiada dos girondinos ela fingiu ser divergente dos girondinos ela chegou na casa do Marat pediu pro Marat o Marat ele tinha um problema de pele que ele tinha que ficar muito tempo com a pele úmida então ele ficava muito tempo dentro da banheira escrevia o jornal dentro da banheira ele pede ela pede pro Marat aceitar ela nos aposentos dele e ele fala pra ela ele entra na banheira tá na banheira e fala pra ela fala o nome dos girondinos que estão te perseguindo pra eu anotar porque serão considerados traidores da revolução enquanto ele anotava ela apunhalou ele pelas costas a reação a morte de João Paul Marat importante destacar isso aí já foi cobrado em provas se tornou um marte da revolução os jacobinos utilizaram a morte do Marat certo olha o quadro de 1793 pra transformar Marat em um marte revolucionário e a opressão a perseguição a traidores da revolução por parte dos jacobinos aumentou após a morte de Marat o povo tinha medo e os girondinos aproveitavam desse medo os girondinos colocavam na cabeça do povo que os jacobinos estavam querendo matar todo mundo é aí que as coisas começam a mudar de figura tá bom? deixa eu ver o que vocês têm falado não sei o salvozeiro o cera jacobino e o girondino tinha dança que só aliviava quando ele estava dentro da água exatamente não sei qual dança que é o segundo Napoleão Napoleão III da Primavera dos Povos perfeito Lisa você votava nos deputados da Assembleia Gabriel o Gabriel fala-se de voto censitário universal voto de representantes políticos tá? pra representar-se na Assembleia tá bom? vamos lá e aí o que que a gente tem? entre 1795 a 1799 os girondinos aplicam o golpe nono termidor aos jacobinos e eles passam a fazer ainda é a República Francesa mas eles passam a fazer uma nova etapa dessa República Francesa chamada de Diretório porque são cinco girondinos diretores que vão governar a França com maior poder pra não dar tanto poder mais pra Assembleia porque você evita a Assembleia continua a Convenção continua mas você evita maiores divergências dentro da França a ideia dos girondinos é pegar tudo que aconteceu até agora já não tem mais monarquia quer dizer você tem filho do Luiz XVI com a Marietta Neto que esse refugio não conseguiu chegar na Áustria e tal mas dentro da França você não tem mais monarquia boa parte dos líderes jacobinos foram guilhotinados a partir de agora e agora vamos centralizar o poder com os cinco diretores volta o voto censitário pobre não vota mais de novo e outra coisa é preciso evitar novas revoltas que estão acontecendo é preciso segurar esse povo porque esse povo daqui a pouco vai começar a ficar bravo com a gente que a gente não está dando mais direito ao voto a gente usou eles para chegar ao poder certo mas eles não podem mais agora querer se revoltar então vamos fortalecer o exército tanto para dentro do território francês evitar novas revoltas evitar uma contra-revolução e para fora também porque existe uma ameaça de países absolutistas e aí o que a gente faz no dia 18 do mês Brumário de 1799 depois ó de 95 a 99 os gerundinos são no poder pelo diretório voto censitário fortalecimento do poder do exército francês é dali que notável pelas suas campanhas com crescimento dentro do exército francês ele não era da revolução francesa o Napoleão é fruto da revolução ele nasceu na revolução acontece o chamado golpe do Napoleão Bonaparte 18 Brumário o primeiro Napoleão Napoleão Bonaparte o exército coloca fim à revolução só que esse golpe foi entre aspas porque é o seguinte Napoleão impõe é um golpe de estado ele impõe a essa alta burguesia que o exército se fortaleceu e tem armas não há nada que vai conseguir segurar o poder do exército a força do exército para poder chegar ao poder francês porém aí que está olha só Napoleão é fruto da revolução e não ignora a necessidade da França definitivamente entrar num processo de revolução industrial que vai ser a segunda revolução que a gente já estudou aqui e quem que serão os donos das indústrias a alta burguesia então Napoleão é o seguinte eu assumo o poder daqui eu estou tirando vocês girandinos do poder só que eu consolido vocês como a grande força econômica da França então é um golpe combinado é um golpe militar de estado mas é um golpe que fala eu assumo daqui mas vocês serão a força econômica da França porque a gente vai industrializar a França e aí você sabe o que vai acontecer bloqueio continental em Inglaterra e a França entra definitivamente na revolução industrial vocês compreenderam por que que a revolução francesa acaba aqui porque o ideal burguês conseguiu o que queria é a força ah mas eles não estão mais no poder mas é a força econômica que eles queriam eles queriam a força política para poder consolidar a econômica a alta burguesia eles conseguiram a força política mas depois eles viram que não dava para bater de frente com Napoleão que vai chegando aqui aos poucos mas eles falam Napoleão também não é bobo fala assim a gente precisa de vocês então o ideal burguês está consolidado na França compreenderam é a revolução acaba em 1799 que o mundo Napoleão chega ao poder porque foi consolidado o ideal burguês deixa eu ver o que vocês tem falado aí gente era primo do Napoleão segundo valeu valeu Alessandro falou assim acho que não entendi direito quanto que uns se viraram contra os outros dentro da própria revolução é porque os girondinos eles eram alta burguesia Alessandra e a alta burguesia ela era mais moderada um pouco mais conservadora e ela não queria que tivesse mais poder do povo ela queria concentrar mais o poder nas mãos os jacobinos não os jacobinos eram radicais e os jacobinos deram voto universal lei do máximo tabelamento de preços e aí você tem esse conflito como os jacobinos criaram o tribunal revolucionário e começaram a matar quem eles consideravam traidores do processo revolucionário girondinos estavam na linha de frente que iam morrer girondinos que morriam na guilhotina monarquistas os girondinos colocaram na cabeça do povo ajudaram a construir na cabeça do povo que os jacobinos eles eram extremamente prejudiciais porque qualquer um poderia ser considerado um traidor do nada então o povo tinha medo disso e aí o povo começou a apoiar os girondinos a tomarem o poder certo? e aí os jacobinos começaram a ser mortos você tem esse contraste esse conflito de interesse Mariana fez uma pergunta vou repetir a Mariana fez uma pergunta professor pode explicar a relação da guerra dos sete anos com a revolução eu explico mas de linhas gerais Bruna e Mariana obrigado pela pergunta é uma guerra que causou muito estrago para a França certo? a guerra dos sete anos a França perdeu a guerra dos sete anos para a Inglaterra se eu não me engano e isso gerou gastos para o território francês e isso tem a ver diretamente com a falta de alta de preços na revolução na França pré-revolucionária era pagamento de dívida era assim e a monarquia aumentava impostos do povo para poder custear os gastos com a guerra e aí então você tinha fome na França gente se uma pessoa era pega escondendo comida na França e a população faminta descobria a população linchava essa pessoa então a guerra é porque você teve gastos com a guerra a França sempre teve um processo de guerra e isso recaia sobre o povo o trabalhador é esse que é o processo os interesses de Napoleão Bonaparte é extensão territorial tipo influenciar e captar recurso tá Iara então não é só influenciar é captar recurso também para poder ter crescimento econômico investimento na burguesia vocês vão ver que a aula de semana que vem é sobre Napoleão que Napoleão ele vai ter um lado muito importante que vai atrair o povo mas principalmente ele vai industrializar a França com o poder da burguesia tá bom porque Napoleão não fez esse combinado com os jacobinos para de não ver ele do hoje não fez com os jacobinos não era no mesmo período que ele tinha os mesmos interesses os jacobinos eles não eram os grandes burgueses eles eram mais radicais mais ligados ao povo Bruno você compreendeu então assim eram interesses ideológicos diferentes os girondinos eles queriam mais centralização do poder nas mãos deles e era o que ia ao encontro do que Napoleão estava fazendo por isso no Brasil se você é pego furtando uma margarina o destino não é diferente exatamente questão 2020 eu trouxe três questões hoje inéditas aqui porque eu trouxe uma fulveste geralmente as questões de França vão para a declaração de direitos do homem do cidadão para a gente entender a questão de paridade essas coisas todas declaração dos direitos do homem do cidadão de 1789 foi nessa época que acabou completamente os feudos na França sim basicamente já não tinha mais feudos mas eu falo assim que acabou a nobreza basicamente entendi mas os girondinos tinham apoio de fora para dar esse golpe não necessariamente de fora eles tinham apoio do povo naquele determinado momento você fala o golpe que eles deram nos jacobinos do povo e parcela do exército tá bom no Brasil a justiça julga conforme a condição social infelizmente exatamente olha a pessoa hidrata a garganta obrigado os girondinos eles conseguiram aglutinar o povo ao seu redor colocando medo nos jacobinos Bruna e aí o exército que vai se fortalecer mais com os girondinos o exército também tá ali com eles sabe os representantes do povo francês tendo em vista que a ignorância o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos resolvem declarar solenemente os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem influência de quem coloca nos comentários influência de quem direitos naturais inalienáveis a fim de que essa declaração sempre represente em todos os membros as reivindicações dos cidadãos fundadas em princípios simples incontestáveis se dirijam sempre a conservação da constituição e a felicidade geral John Locke com certeza esse documento elaborado no contexto da revolução francesa reflete uma profunda mudança social ele estabelece o que na França manutenção das terras comunais ele não está mantendo terra comunal nenhuma gente terra comunal era outra coisa supressão do poder constituinte está tipo assim acabando com o poder da constituição não ele não está acabando com o poder da constituição a constituição revolucionária pelo menos não falência da sociedade burguesa não ele está elevando a sociedade burguesa na verdade é feito pelos burgueses paridade de tratamento jurídico sim todos são iguais solenemente os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem todos são iguais perante a lei alternativa de abolição dos partidos políticos não está abolindo partido político nenhum a Yara falou assim os direitos do homem significa que agora os burgueses e a classe sociais poderiam recorrer a advogados com certeza Yara ainda que o voto era censitário mas lembre-se homens direitos direitos do homem e do cidadão por isso que os direitos da mulher das mulheres e das cidadãs não foi aprovado né vamos lembrar disso as mulheres foram importantes na marcha Versailles e tudo aí que a gente já falou mas é uma questão de paridade no tratamento jurídico tem direito a defesa sabe vamos lá fácil né gente 2017 Enemzão pra gente fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem as questões de revolução francesa são muito assim pois bem foi no século 18 em 1789 precisamente que uma assembleia constituinte produziu e proclamou em Paris a declaração dos direitos do homem e do cidadão essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e nas mentalidades o iluminismo deixa eu abrir pra eles que tem cachorro latindo lá vamos pro comando correlacionando temporalidades históricas o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases qual concepção de pensamento o iluminismo dentro da declaração dos direitos do homem e do cidadão a modernização da educação escolar não está falando sobre educação escolar atualização da disciplina moral cristã romperam com a igreja é uma questão de revolução francesa e iluminismo divulgação de costumes da aristocracia eles querem tudo menos a aristocracia cachorrada tá louca lá fora socialização do conhecimento científico não é uma questão de socializar conhecimento científico gente ainda que o conhecimento científico seja uma das prioridades do iluminismo mas relaciona com a declaração dos direitos do homem e do cidadão universalização do princípio da igualdade civil sim relaciona iluminismo com a declaração dos direitos do homem e do cidadão todos são iguais perante a lei alternativa correta é não é complicado vai não é deixa eu ver o que vocês estão falando para ir para o último o voto universal da convenção nacional era só para homens em um determinado momento ele se tornou para mulheres também Luiz Antônio mas durou pouco tempo garantindo os brasileiros e os estrangeiros a constituição brasileira as constituições republicanas democráticas são inspiradas na declaração dos direitos do homem e do cidadão tá bom e aí uma questão FUVEST 2019 o pessoal tinha perguntado semana passada diferença grande entre FUVEST e ENEM que FUVEST não são tão diferentes mas tem suas diferenças a FUVEST ela pode cobrar mais conteúdo tudo é conteúdo tá tudo é conteúdo mas a FUVEST ela tem respostas maiores repara aqui que o ENEM o ENEM geralmente já tem respostas pequenas pode ter texto grande certo mas respostas pequenas a FUVEST pode ter tanto resposta pequena direta questão facílima que é uma uma respostinha só mas pode ter também respostas gigantescas é o que embaralha ainda mais é a FUVEST ela tem mas as vezes você acha a questão na FUVEST que só tem uma resposta rápida é difícil acreditar que a revolução francesa teria sido diferente mesmo que a revolução americana que a independência dos Estados Unidos nunca tivesse acontecido é fácil mostrar que os americanos não tentaram uma semelhante ruptura substancial com o passado como fizeram os franceses no entanto as duas revoluções foram muito parecidas está falando que as revoluções são parecidas mas ainda tem lá suas diferenças a independência dos Estados Unidos que é questionável chamar ela de revolução americana alguns você pode achar esse nome mas é questionável ela é de 1776 vamos só lembrar que ela ainda mantinha escravização de pessoas e por aí vai e a revolução francesa em 1789 ambas com ideais iluministas aí com base no texto vocês já estão respondendo eu estou aqui no comando vamos embora e seus conhecimentos acerca da revolução francesa e do revolucionário processo de independência dos Estados Unidos então você tem esses dois questionamentos assinale a afirmação correta a revolução norte-americana repercutiu pouco nos movimentos liberais da Europa e mesmo na França na época da ilustração que é o iluminismo seu impacto foi mais de ordem econômica do que política errou porque a revolução francesa tem influência da revolução dos Estados Unidos da independência dos Estados Unidos então num pouco repercutiu ela repercutiu muito gente Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra e dali começou foi a primeira grande república b o processo de independência dos Estados Unidos foi marcado pela ausência de divisões internas entre colonos e pela exclusão das camadas populares da sociedade no processo político no processo político sim as camadas mais populares participaram da independência dos Estados Unidos pegando em armas mas era o ideal burguês agora onde está errado foi marcado pela ausência de divisões internas mentira mentira tinha escravista não escravista tinha dentro da independência dos Estados Unidos então não teve ausência de divisão interna isso gera no século XIX a guerra de secessão sul contra norte vocês lembram colonos do norte colonos do sul você tinha lá características bem peculiares c o processo de independência dos Estados Unidos foi consumado pela redação de uma constituição cuja elaboração ficou a cargo de notáveis que representavam os interesses das classes corta os proletários aqui e das classes burguesas aí sim aí estaria certo tá o erro está aqui D a guerra da independência norte-americana caracterizou tem mais questão dos Estados Unidos pela ausência de radicalismo político e social o que se deveu a menor penetração dos ideais ilustrados nos últimos anos do período colonial gente não teve ausência de radicalismo eles pegaram em armas teve guerra guerra que durou anos da independência dos Estados Unidos foi um processo o George Washington comandava os exércitos eles davam salário eles promoviam salário na independência dos Estados Unidos você tinha campanhas assim ó para a população mais pobre dos Estados Unidos assim ó se você entrar para as tropas de independência você ganha um salário você vai ter condições inclusive dependendo de viajar o mundo ou em uma parte do planeta para lutar pela independência você quer algo melhor conhecer o parte do mundo e ainda pegar em arma e ganhar um salário e matar inglês casaca vermelha que eram as tropas inglesas então não foi teve radicalismo sobrou a E e tem que ser essa dita cuja que a revolução norte-americana repercutiu não só na ilustração que é iluminismo sim europeia e na revolução francesa sim como demonstrou de modo teórico e prático a viabilidade de um grande estado republicano tá e democrático mas dentro daquele conceito de democracia muito restrito mas sim é republicano o pessoal perguntou aí eu não lembro agora mas perguntaram qual que era o ideal do republicanismo francês o que é esse republicanismo ele vem muito do exemplo da independência dos Estados Unidos Carlos Augusto falou assim o Luiz XVI se lascou ele queria derrotar a Inglaterra através dos Estados Unidos e fez os soldados franceses terem ideias republicanas exatamente deixa eu ver quem mais perguntou coisa aqui deixa eu ver Isaela podemos dizer que o século XVIII é o começo da ascensão da burguesia com certeza principalmente para o iluminismo dessas revoluções então entendam o seguinte a revolução francesa ela é muito mais ampla do que pensar só na França ela vem claro de influências do iluminismo inglês do iluminismo francês da ilustração que tinha que falar independência dos Estados Unidos mas ela influencia movimentos ela influencia no Brasil a conjuração baiana de 1798 influencia a revolução pernambucana de 1817 falando semana passada influencia por exemplo em vários lugares na Áustria na Prússia na Rússia movimentos contra a monarquia as monarquias absolutistas que fazem com que esses monarcas esses reis em Portugal também a revolução do porto de 1820 com que esses monarcas eles passem a tentar governar com ideais iluministas então a revolução francesa eu quero que vocês entendam o seguinte ela coloca fim a uma característica marcante da idade moderna que é o antigo regime o absolutismo ainda que nem todos os reis da Europa tenham caído no século 18 a maioria cai no século 19 absolutistas mas quem começa esse processo agora de influenciar mais é a revolução francesa então a revolução francesa ela é a tampa da privada do século 18 a tampa que fecha a idade moderna a partir de agora entra a idade contemporânea Napoleão é o início da idade contemporânea é a burguesia em ascensão é uma característica importante que a gente tem se enquanto idade moderna você tem como característica esses reis absolutistas na questão política na idade contemporânea você tem burguesias em formação fechou? estão te pedindo para rever a letra C vamos lá vamos lá o processo de independência dos Estados Unidos foi consumado pela redação de uma constituição até então ok cuja elaboração ficou a cargo de notáveis burgueses ricos ok que representavam os interesses da vou até apagar aqui peraí opa volta que representavam os interesses da onde está o erro? o erro está aqui gente classe proletária nos Estados Unidos eles representavam os interesses da das da burguesia a independência dos Estados Unidos foi conduzida pela burguesia e não pela proletária não são por trabalhadores o erro está aqui compreenderam? onde está o erro? a questão está toda certa até a classe proletária se tivesse trocado classe proletária por burguesa ela estaria certa está errado está escrito classes está escrito classes proletárias como assim? ah proprietárias cacete então é essa gente não pode ser então é essa nossa por isso que eu estou viajando aqui classes proprietárias que viagem eu não enxergo direito gente aí que está então ou a C ou a E peraí agora eu vou até uma gabarita aqui peraí não pode ser não pode ser nossa que mancada mais mancada do que eu dei semana passada peraí eu vejo agora qual que é a certa é a alternativa é a alternativa E o gabarito oficial alternativa E ainda caracterizado pela ausência do radicalismo político e social ah não peraí o processo de independência foi consumado pela redação de uma constituição cuja elaboração ficou a cargo de notados que representavam os interesses das classes proprietárias ela não está errada o gabarito marca E mas ela não está errada onde que eu posso pensar aqui cargos de notáveis eu vou até ler a resposta comentada para vocês para ver se tem alguma questão aqui peraí que eu vou ler o comentário da resposta não está errada eu estava lendo proletária eu sou muito burro desculpa eu sou cego na verdade gente não está errada o gabarito oficial marca E não está errada só se vamos lá vamos lá notáveis olha lá a Karen falou só se cargos de notáveis enquanto juízes aí estaria errada aqui por outro sentido mas eu questiono eu questiono ela não foi anulada tá gente acho que sei lá notáveis no sentido de juízes barra magistrados porque ela foi conduzida pela burguesia então eu estou aqui olha só que viagem eu numa prova dessa acertaria porque eu li proletário e fingiria que nada tinha acontecido se descobrisse eu fingiria desmaio tá ligado mas o erro só pode estar aqui mas mesmo assim é um negócio muito sutil ah pelo amor de Deus hein Fudeste é por isso que ela é Fudeste entendeu é por isso que ela fode com a gente Fudeste é difícil gente desculpa eu não estou lendo aqui proletário estou empolgado falando essa aqui não sei das quantas ó me ferrei me ferrei não porque acertei hein diferente do semana passada lá do 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 que eu fui mal que eu fui mal pra caramba mas essa aqui eu acertei mas aí ah é então só pode estar nessa questão dos notáveis eu não vejo outra questão porque foi na classe de proprietários que fizeram a revolução não sem problema isso acontece nem que não salvo pela miopia quem diria minha maior dica fazer uma dica assim pra fazer o Enem tem a miopia não faz isso não mas na ré o iluminismo não foi anterior ao treino não o iluminismo ele começa no século 17 na verdade com John Locke e é durante o século 18 inteiro tá bom tem muita implicação gente como poder econômico mas poderia ser então o termo notáveis tem muitas implicações então eu acho que quando a gente fala em notáveis pra mim esse conceito pode ser geral por isso que você tem que também entender a cabeça da banca isso que é foda por isso que a gente precisa fazer prova entendeu porque no inconsciente o proletário deveria ser o real proprietário dos meios de produção o Thiago já tá levantando a bola aí da classe eu enxergo muito mal mas enfim mas não é por isso não acho que eu não falei por não enxergar é que eu fui na empolgação mesmo gente a minha pergunta agora tô desde quinta estudando procurando sobre isso a aula de hoje não acho nada manda aí Luiz vamos ver o que você tem pra me falar se eu conseguir não sei se eu consigo responder tudo qual que é a tua pergunta atrasou mas acho que foi boa a revisão né gente tá aí vamos ver se eu consigo responder essa aqui é bonita ação antifascista eu tenho a cabeça da MST mas essa aí eu não vou dar aula só pro rede até a live sobre independência da América Espanhola não sabemos Carlos Augusto porque tem muito tempo muita coisa pra encaixar se eu conseguir tá eu tenho 4 graus de miopia e até hoje nada de vaga agora vai ser Bruno vai na fé obrigado obrigado Tailane muito obrigado sobre a terceira via de São Tomás eu não vou conseguir te responder os dois provam Deus por meio da ideia de perfeição é porque eu tenho que lembrá-lo isso sobre eu tenho que lembrar sobre a questão do São Tomás porque quando eles passam em filósofos acabam meio que esquecendo então não vou conseguir te responder isso agora São Tomás Dekar os dois provam Deus por meio da ideia de grande perfeição mas isso é real os dois tentam provar só que eu acho que é um pouco diferente porque em Tomás de Aquino em Tomás de Aquino ele tá tentando o contexto é outro ele tá tentando dialogar e provar a existência de Deus o objetivo dele é provar a existência de Deus principalmente para infiéis do século XVIII o Dekar ele já tá tentando resolver a questão do solipsismo então acho que o interesse de cada um é outro o Dekar ele tá tentando resolver a questão do solipsismo se esse mundo que a gente vive é real de fato mas de fato os dois vão falar de graus de perfeição é que o Dekar fala é que vamos lá o Dekar ele fala ele trata Deus como uma ideia inata a perfeição é uma ideia inata é uma ideia que você já nasce o debate do Dekar é sobre é um pouco diferente no sentido de que o debate do Dekar é sobre epistemologia origem do conhecimento tá por isso que ele tá falando de ideias inatas a do Tomás de Aquino o objetivo grande dele era dialogar com ateus por exemplo tá bom quarta vai ser Kant é uma aula muito importante é outro ele trabalha com a ideia da via ele vai regredindo o Tomás de Aquino Bruno o Tomás de Aquino ele começa a regredir pra tentar chegar a uma explicação do porquê que as coisas existem sabe a provar a existência de Deus o Dekar ele não tá necessariamente querendo provar a existência de Deus ele quer solucionar a questão do solipsismo exatamente não tem uma camiseta do Partidão Guilherme mas tô lá fechou Luiz entenda que o foco é o outro as ideias são outras tá fechou gente amanhã primeiro reinado quarta-feira aula de Kant que a gente vai falar sobre mentira em Kant ética e moral espero tá mais tranquilo vai ser só Kant pra não enfiar um monte de filósofo aí porque senão eu fico muito cansado cabeça estoura e eu fico ansioso demais fico ansioso pra lá amanhã tem primeiro reinado Dom Pedro I independência do Brasil tá muito legal já fiz o material depois eu coloco aqui pra vocês já pra ver se eu já coloco hoje ou amanhã cedo e quinta-feira tem fisiologia parte 2 lá no Revalogia fechou? a gente vai falando obrigado gente vou passear com os cachorros agora tomar uma aguinha tá muito quente levar os meninos pra fazer um xixizão ali na Avenida Paulista ali e é nóis obrigado viu mozão tá lá lá hoje mas depois ela vem tá nas próximas revisões aí tá bom obrigado gente desculpa viu gente eu fico empolgado aqui errei aqui na questão semana passada errei também e vocês não sabem me sentir mal pra caramba depois da live essas coisas acontecem vambora a gente erra mesmo fechou beijo pra vocês gente obrigado amo viu valeu Thiago ó quinta-feira entra lá no Revalogia as lives do Thiago tão sensacionais vocês sabem disso Bruna tá sempre lá vocês sabem disso beijo gente fui fomos vou te mostrar pra vocês ali ó dei de presente pra Marília cadeira gamer ó que mozão cadeira gamer rosa cada um eu tinha que quebrar beijo gente amo vocês é isso